Música Música O que ésó? Música 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 e a terceira categoria que é a disciplina e aqui é a iglesia e a iglesia única para encarar se está um milagro, se eleva, o mesmo na pano, se eleva, o mesmo, os engorda os dois-meus, é esse, a terceira categoria a terceira categoria é a terceira categoria a terceira categoria é a disciplina é que o Senhor Jesus o Senhor Jesus é que o Senhor Jesus é a a- 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 a Na Geis 8, eles assistem a igreja o cristão Quem sabe a igreja? E a terceira categoria... Quinto! Quinto, os discípulos compartilham a sua experiência natural em Jesus. Além disso, os nossos menores são��idos. Os nossos menores são presos e prenas. A minha vida é uma vida Eu tenho uma vida Eu tenho uma vida Da minha vida Porque eu tenho uma vida O que é isso? O que é isso? Ok, bem-vindo. Todos e todas. Estamos com o homem de Deus, o evangelista, Da Igualdade, da Igualdade, da cidade de Gédeion. Estamos comando sobre o marambo, todos vocês lheios de Deus? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sim, sim, não vai para a graça de Deus. Então, nós estamos em plena igreja, você assistiu no culto, dia domingo, e ele aqui com muita opção. Então, qual foi a particularidade dessa jornada? Você está falando sobre os tipos de disciplinas? Sim, os tipos de disciplinas. A Thalissa, nós temos quatro tipos de disciplinas. Primeira categoria, os discípulos de Alí, os apóstolos, 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 os apóstolos. Três bem. Três humêes de alguns discusses com description de Alí, que todos os outros participam com você. O que por punido e os apóstolos que eu mereço, se tornega igreja pois vocês se relacionarem com radiuses, nós antes, que todos, pois, quem fry시 Anyway... Para que tenha gemaaktさ. Para que tenha caressa do perdimento. Sim, o segundo tópico é discipula. Kita qualificamos um novo des sospeis de Alí. El organismo tanto só subido para o interesse. Ao que é o seguinte e os maravilhosos, o apóstolos, os apóstolos, eというo para os apóstolos, A terceira categoria, os discípulos de Jesus Cristo. O que você assiste a Jesus Cristo, é muito bom para você. Como Marie Magdalene, todos os discípulos de Lucas capítulo 8, você assiste a Jesus Cristo, é muito bom para você. Resumos do nosso evangelismo. A terceira categoria, a 4J, os discípulos têm esperança de Jesus Cristo. Primeira categoria, os discípulos dos apôtrees dos apôtrees. Na quarta categoria, os discípulos dos apôtrees dos apôtrees dos apôtrees dos apôtrees ao Jesus Cristo, a selecionado, que eles são na casa, a selecionado 12. Então, nós vamos compartilhar uma experiência personal na Cristo. Então, nós vamos compartilhar uma montagem de transfiguration. Nós temos três disciplinas. Pierre, Jean, Jacque. Quando Eli, Moisés, Mimelie, Nia, Jekiti. E aí, nós vamos ouvir o Pierre. Então, nós vamos compartilhar uma experiência personal na Cristo. Então, nós vamos compartilhar três disciplinas na Jesus, que eles são selecionados, na casa, a 12. Então, nós vamos compartilhar um experiência natural na descrição, que eles trabalharem onde eles se conhecem. Vocês vão funcionar, que eles se conhecem. Mas nem tá vinculada, um milaninho de Laza. Nós temos uma experiência personal na Cátací. Laza é um milaninho. Quando nós temos desde o que se criação, nós temos uma experiência de Jairis, nós temos uma experiência de Jairis. Nós temos um milaninho de Jairis. Nós temos o que tá 하루 de Jairis para o que nos ressuscitarem, nós temos Jairis. Então, se fazemos, nós temos uma experiência emotional, pois eles são mine. o que o que eles são. Então nós estamos falando o discípulo daquela época, a gente que só tem que para compartilhar uma experiência, e que não é? O que é a quater català? Nós temos a Tae Piscio que no trabalho a me lembrar. Osam se encontrar em uma categoria. Quando nós temos aqui na igreja, para fazer um interesse, ou eles são por mim os apóstolos que nós somos. Ou é porque é que a mame, que não é a quem está a meus cumprindo. Nós somos aqui. Agora temos a quateria, na mesma categoria, os discípulos estão a todo o preso a Jésus-Christ para compartilhar intimidade, experiências personnelles, surnaturelles na Christ. Os filhos de filhos? Os filhos de filhos. Osam a categoria NIN. Eu não expliquei isso, nós temos o serviço do mundo. Mas o serviço do serviço do mundo em plenquilte? Sim. Hoje eu tenho chance. Eu não tenho chance. Eu tenho chance. Quando eu tivemos Episode 2, Jesus Christ. Quando euisto como escolher pronuncia dos dos dos, Deus eu estou peor sobre os dos. Sa type dos dos égashi minda a prov sensitively, Deus te glória a de raiz, por exemplo, estava per 처럼 peor sobre os santos dos, Eu não tenho chance, estamos apenas aves менsu, Quando nós estamos nos zajemplarmos, isso é casa сделал vida. Agora nós estou abenação aves acostumadas, e isso não é que o Senhor nos conhece que nós nos conhecemos então Jesus é que o Senhor nos conhece é que o Senhor nos conhece o Senhor nos conhece e o Senhor nos disciplinas não continua você está aqui na Bíblia, no Matias chapitre 28 verset 18 à 19 a Bíblia é que vai para tudo para a gente prestar a bonha a nouvelle a mission de Jesus é que o Senhor nos disciplinas Porque há uma pessoa que não tem uma cidade em cidade, que é uma pessoa que não tem uma cidade. Então, meus discípulos estão ali, eles estão aqui. Eles precisam de fazer a vida. Porque eu tenho um templo aqui, todos os que estão aqui, eu preciso ser santificado. Então, por exemplo, é bíblico. É bíblico, segundo Jean, capítulo 13, versículo 4, em Mateus 10, eu tenho que dizer a Jesus que disse a sua disciplina. Não é isso aí. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso porque é bíblico. Você tem que serão para os discípulos de Jesus. Porque no mundo está aqui, nós estamos aqui, e nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, na mobilidade, de todo mundo. Não, então, você tem que ter a ação, para que você possa ir para tudo. Nós estamos aqui, nós estamos aqui. Nós estamos aqui na igreja, mas nós estamos limitados. Como nós estamos no deserto. Os hellosuviosEntükos é milho da moi. Nós estamos thatziremos aqui. O país–Noisha no mamas sangria, eles comp��요 mandalas para o marromre para o casaco. Eles entendem, eles são os aminhos. Meu Deus é para o minha papo, Porque eles não têm complete digital vida". Meu Deus é assim, é isso que eu fiz isso mesmo, Ele estamos lá. Eu faço nutrientigation para aqueles que não jeux. Mas sentem o deserto. As outras coisas são, você se sentir que lã no丈夫, porque lã no negócio é limita. E os jãs estopos e freios, o viajar, as vezes até um, e, ou o viajar com o que eles são. Eu não quero falar que eles estão 5 e anos, mesmo quartier na Bimagaté, porque eles são limita. Portanto, eu não sou, se soubesse para ser disciplinado, para ler muito em angada, não sinto muito em langostro. Mas eles têm limitado que eu, de cidade em ville. Não dias um dia e o que vocês estão fazendo isso, mas também te diz o que vocês acharem e vidas, no que vocês estão fazendo isso aí, e te ensinar o que vocês estão fazendo isso aí. Vocês pregam para o meu pessoal do Senhor. Não tenham isso novamente até Deus. Sim, vocês participam da Jésitira. Vocês estão me disciplando a Jésitira Jesus. Isso é bem dit, abençado por. Eu penso que vocês estão fazendo isso. Naysa do mundo, os assim você. Mas vocês estão falando do Senhor? Vocês estão me preparando o Senhor, vocês estãocem no imitamento? Eu tenho uma limitação. Eu não sei como você vai. D'ailleurs, quando eu vi aqui, a gente que está na souda fruta, na fruta do Sud, eu acho que é uma semana que eu tenho fruta no Jownaisburg. Então, o Jownaisburg é um pouco? O Jownaisburg é um pouco. 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 Porque o Jownaisburg tudo, já eu venho agora, às vezes, Our Jownaisburg é um pouco. Sempre que nós estamos no Jownaisburg, a todos os dias. Eu estou na Sambu. Temos nessa situação em這樣的... Eu estou em movimento. Hoje, vamos para nós? A Marcos, o Jownaisburg é uma casa, a gente diz que está se transformando, que você está no Jownaisburg. Muito bom. Isso é a dizer que o barulho é o serviço, e eu tenho certeza que é um serviço. Quando eles estão indo para tudo. Só que eu tenho tempo. Quando você está no bureau, eu tenho tempo para você. Eu estou com você, meu irmão. Isso é muito bom. Apenas o número de telefone, meu deus. Número de número 243, 9, 98, 99, 36, 59. Eu tenho um número de WhatsApp. Eu estou com certeza a minha atenção. Eles estão afichando. E eu tenho certeza a minha atenção. E depois, a minha prião de ataque, eles têm continuidade. Muito bem. Évangelis, l'agent. É isso aí! Que você acredita? Eu conv included a gente que vocês estão trabalhando com aqui. Vocês possam ir atrás de människor porque estão juntos. As pessoas que estão aqui vexando a gente. A gente fala como vôo para seus caminhos oenthavo e Алá. É assim que a gente gente... Está para você ouvir a seus caminhos e para alguém으려고. Quando ela nos livros do outro vídeo elle é penser, que ela tem a vida com a gente. Eu sou! mas que não é 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 que nem mas 4-6 benabora 11,1 semana colopé pêné bbq bbq a queira lojim doki voama é que é que eu não é queimain arrobiné la paix um atoutro queimai da papa l'aconte ma protocação na bix eglise debaté kim i maina roana bbq maina robiné bayern arrobiné o livro de língua sópia na missão a bícea no meu nome da baca que isso aqui o api bain no bateau que a rona ponte de sotação mona e putam bacilli sima sopira da bala bala de rama merci beaucoup serve la vie les messages lancé à l'ombre de dieu toujours bouclé de jabba du brasil bandage du message ou bandes de coiffure d'ici de joebo joebo eza cdm toberna bemana ou localiser mon salon zambé Nós temos o KPM, que dizemos que o crime de fome, fome de filhos, que o frio, que o frio, bem-vê-no, é uma família, é um homem de Deus. Nós estamos aqui para o Dom. E nós vamos comentei a desího para wheelhar nós. Estamos comentei a três iglesias. Os irmãos têm duas iglesias. Nós temos um número que eles estão de afichado. Os irmãos têm um caminhão! Então, são os caras. São os primeiros 15 anos na cidade. As iglesias estão aqui. Nós estamos aqui juntos por um verdadeiro. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém! 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 Amém. 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 Amém! Amém Quer dizer que o capsa é o capsa builto golda na risea no tailpiece. A Abdungada na rise e o capsa builto golda na risea no knot. Rede de Deus é que permite a nós que dirigem as隻as. A Deus é que no感謝. Não é o que é a eternidade. Não é o que nós dirigimos é que nunca no coração? Não é? Não é? Não! Mas mais depois vamos para o pé de baixo. Vamos dentro de ele. E vamos afrontar o que esta feria. Isso é, não é? Isso é possível. Isso é possível. Isso é possível. Isso é possível. Amém é chanquei e serva para o desafio ae 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 o 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 Para os seus pontos, a gente vai fazer o lugar do que fazer a propriedade do que tenho preparado. Um dos que eu coloquei para o mundo sobre o que você deve fazer a propriedade do que fez o que você deve fazer. A propriedade do que eu acho. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! 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 Bom, como é uma escolha de dar um segundo você deve usar os senhores! Mas negura com conta mais então pode-se dar uma escolha! Ela já traz um고mer, ensão é sempre que o th key com a dói a volta! Bom, você já torna a deem! Não leva a família só lá pelo Gê, bem sendo cr제os, E depois que dêem aorton na atmós périsar é que este é um grande o mundo. Gêmo, meritoso colocar uma escolha a sua c trailers! dizemos... Não é preciso que essa congregação... que vocês têm os movimentos. Não é isso. Eu sei quem está em movimentos, porque seja o que eu vou dizer. Esses que eu vou fazer os lugares. Esses que eu vou fazer em uma mulher. Esses que eu vou fazer em outro lado. Nunca ficará com você porque eu vou fazer isso. Por isso, eu não quero se encarar a gente. Porque eu tive a uma posição. Eu também não quero passar. Eu também não quero ficar. Eu também quero fazer os produtos braços. Eu não quero fazer a gente agora. Eu não quero fazer essa posição. A primeira categoria da discípula é a fúle, amém? Como dizem fúle? Você vai chamar de discípula. Fúle é a batre. Você vai lá na casa de Jesus. Você vai lá na casa de um milagre. Você vai lá na casa de fúle. Público. E isso vai lá na casa de fúle. Então o que você vai lá na casa de fúle, você vai lá na casa de fúle, tem uma grande categoria da discípula. Como dizemos que Jesus Cristo de Mogueira, tem um milagre, e a um milagre. Os acordos são os púlelhos, mas eles não são os homens. Então ninguém já vai lá na casa, mas os homens e os homens, eles vão lá, eles vão lá para nós, eles vão lá para nós. Isso é um milagre, mas eles vão lá na casa. Aí eles vão lá lá para eles. Aí eles vão lá, eles vão lá para eles. Nunca a gente já quei que a gente FAW é Vaginada por quem fica o seu marido. Meu pai tem uma knifça. Quando a gente está na igreja, o qual é a sua irmã da paz. Mas eu faço algum tipo de outcomes. Quem responde na igreja, isso faze a mim. Meu pai tem que não passou a mim. Mas o que há uma tessa querida, como eu passei na igreja com essa igreja pela igreja da paz. Pensei meu amigo, eu vou ser aqui. Eu nunca falo? Eu não vou passar a essa tv e a história sem amos 코� . Então em um país, de qualquer forma, de convencer seus serviços para o toque, há de fazer Bolívar-Evíder na igreja. Deuxième categoria, de dois na igreja. Está falando sobre o meu fumeiro, mas você não vai conseguir? Você vai com o que você quer dizer é isso. Você podeiam a eu que você tenha riso, que está bem aippado. Você compreendeu-me? Amém! 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 A sua história da próxima coisa é meu problema. Amém! 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 Carte a rir de uma abisão, isso é meu duro! Carte. Amém! 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 Hãi, um Poder isso pode ser feliz. A mulher do que doet isso como se firsthand. Hoje a gente não falou tudo de fazer isso como vai lá. Quando a gente estranha depois depois, uma diferença, liga, nunca Jonathan, ela vai thirda mais se porque não Deus é bom. A gente toda a saúde, você vai ficar com a fé. Nossa, não sei se que a gente. A gente tem que me encontrar em mim. Então, a vida. Nós temos 12, nós temos Marimacdo. Continua. E os villages com villages? Tem villages com villages, mamãe. Nós temos que ir pra mim. Nós não vamos lá, porque não estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eu a quem se fala com a 입 burrinha, eu vou agora fazer o que a roupa o que a gente semane do tempo. Eu vou fazer a minha casa enquanto está a minha porta. Eu vou fazer a minha porta lá no bambuco, não vou fazer o que a minha porta, eu vou fazer o que está aqui e chorando. Eu não vou fazer o que eu vou fazer a minha porta e até a minha porta. Eu adoro isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso no bambuco. Eu vou falar sobre o Segui, senhoras e senhores, eu vou falar sobre o Segui. Eu vou falar sobre os seus fãs fortes. Eu vou falar sobre os seus olhos e quem Iady Zibaya. Meu pai é chamado do Jornatine. Eles vão fazer o Segui para vender aqui no Tika. Quem é isso, pai? Você vai fazer trinta-feis quilometres, ainda tem o Segui tem o Segui, mas deve ter ver o nome, para mim. Vamos lá. Eu tenho que fazer muito tempo. Eu tenho que fazer muito tempo, eu tenho que fazer muito tempo. Eu tenho que fazer um milho, eu tenho que fazer muito tempo. Amém. Se você ver, eu tenho que viver, é meu filho. Eu tenho que ver, mas eu não estou amados, mas eu tenho que viver, é meu filho. Vamos. Vamos. Percheu e amossou a pão de novembro. A sua sacra, a sua aborra, a sua barra bonnouvel. Du roa e de Deus. E a meu condimento. os dois os dois os dois e três e querem e que um e a um ó mario é de magdala maris de magdala d'agéle était sorti l'esprit des démons 7 démons fortidés jean femme de jousa intendant d'hérode eclipsos aménitant d'accord jesua eclipsos aménitant d'hérode amén femme de jousa épanoui roi d'hérode n'est-ce que Satan n'en a bezo parce que n'est-ce qu'il m'a fait l'épisode m'a fait à m'a vis-à-vis à à à on à à à à à Então você vai fazer um papel deỏ. E isso vocês não precisam dizer assim, o que você vai fazer! Você pode ser um prazer, você fazer isso aqui. Não é 문os de graça. Mas você pode ser um prazer. Eu faço um prazer e a sua poder. Nós vamos ficar aqui. O que é o senhor, ele disse! Ele disse que ele falou que ele estava tomando para darmos destino, ele disse que ele disse que ele ficou com ele! O que ele disse. Ele disse que 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 ele disse, Eu sei que a gente tem um homem tão legal que não tem que pagar. E o que a gente tem um homem que não tem como sexo, porque tem nada de uma pessoa que não tem. Mas, euANDA, não tenho uma bagunça. Eu perguntei aqui. E me liguei 700 mil porf�inhos aqui. Sônia, eu quero dizer a minha igreia. Eu quero dizer a minha vida e tem uma duta custa. Quando eu quero dizer que é uma duta pra se tornar, e atualiza a fama ou lima e a camisa a jovem a compara? diz! quita que a ciro na sombra 17 dólares na calcula de 50 gape piata a pesca na parte mas a mambo roberto ameno ameno a taler a mambo porana a de aaaah! eles estão no restaurante eles estão no restaurante E aí E aí E aí E aí E aí E aí mas prof星 das isso, eu quero dizer能era que nós cuidemos e ela o salsão direi aqui se torna o sonho final não é uma liberdade mas cê tem uma coisa nova, nós temos ali e nem uma bagulhaira nossa bolha, vamos ao Cristo sem a profetisono apenas acúdo ela a tomado Britney disse que o pão bai Então se eu trocar o sexo que você vai me arrematizar aqui Mas eu vou dizer aqui, o que você vai fazer isso? Essa aí tem uma mensagem, mas aqui vai para você e esse aí? Ele? Sim 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 Bom Sim 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 e aí você tem um bom bom não consegue a gente aquilo mesmo aqui a gente a gente o que o homem é antes o que sempre que nós a gente ouviu o que é é não não que ela olha eu a a a a Além disso a gente tem que irão ser realizado, Não você acredita que essa música é duration de tempo, pois muito tempo que ela não é mora? Não existe muita gente para nós, mas quando temos muita gente que quer dizer que meu senhor quer dizer que eu não sei, eu não sei que essegur de ser feito aqui, eu não sei se você quer dizer que eu não sei que ele é morrido, mas você não pode ser humilhado? Eu não sei se você quer dizer que ele não é morrido, eu não sei que eu não sei mesmo, eu não sei quando eu quero dizer que você, Eu gostava de você. Que é que é que eu? O meu corpo, é que é que eu. Eu gostava de você. Então, eu acho que você que é que foi avante o Senhor, nós Sérôo que Ele acabou. Nós vamos fazer isso durante sempre. Amém, eu. Aleluia. Aplausos. Para que eu, eu fiz a vida. Eu fiz a vida do que a tomado o pessoalmente com Jesus Cristo. A gente já vê o 12, mas a selecionado o Jesus 3. Ou seja, você pode compartilhar sua experiência personal, sem a tira. E agora há o mental da transmigração. Jesus Cristo, em um atalho que há 3 disciplinas que estão a gente. A questão de selecionar o Jesus. Você compreendo? Você compreendo, não. A gente já vê o 12, mas a pola que 3. Para não compartilhar como experiência, se ele não tirou. Na montanha de transfiguração, há três discípulos. Você comprena o nome? Bom exemplo. Quando você conhece que você está no Jairis, há 12 anos, há 12 discípulos, há três discípulos. Manjani, Jean, Pierre, naja. Na montanha de transfiguração e transfiguração. Quando você conhece que você conhece, nós temos Moisés. Você comprena o discípulo. Três. João, Pierre, naja. E isso nos mocos, para não se esquecer dessa. Então, nós temos os 12 discípulos. Mas eles não são quatro discípulos, mas nós não se esqueceram. Vamos ver, vamos ver os 12. Então, temos aqui o Pierre, naja. então eu quero dizer aqui a Nossa vida eu adoraria a gente para 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 isso você compreender ou seu complemento e depois que não sabemos que a gente para a gente para que não apriam a gente para quem está a gente para você eu gostaria de gente para que fique reclamando você não se compreender ou se esquece então você tem que minha vida fala assim anos na vida agora você quer viver nossa experiência assim Jesus a gente amém um o casal que o fã de prião ela é o que eu fui e o que eu fui a ela a praia e isso é bom e o que eu fui a ninguém e a qual é a fã de sua vida? eu compreende a galera? eu sou a categoria e a fã a uma grande iglesa a causa os problemas eu sou a categoria é o que você disse, que foi Amém! Eu vou falar ninho, o capítulo 19, versículo 29, versículo 29, versículo 32, versículo 33. Quatro le dit e a uma discípula. Aleluia! Aleluia! A cara anda. Luc, o capítulo 29, versículo 29. Então vamos falar sobre o que há aqui, o que o parág é esteja com a diversidade. Eu vou falar sobre oóptero. Além do que as moindras são os naíves. Os veintos são os que você está com a moindra. É porque eles estão entrando e contentei a Jesus Jesus. Que são os contentei a equipe de todos os discípulos. Mas nós temos 500,000 livros a sé qual. Mas vocês acharem bem... Eles estão falando que vocês estão fazendo isso. Que eles vão estar dentro da minha missão difícil. Não há nada. que tem uma coisa mais que isso de uma novidade. A gente vai em um trabalho na radio, 우�internet, não vai em um passageiro. Isso é uma função de um homem que Deus... Que você quer dizer? Vamos lá na igreja o momento de ... ir para a igreja ou para whatever é que a igreja, Irmão, vamos lá! Vamos começar a falar sobre isso. Vamos lá em um coração, vamos lá no dia que é que é o que é que é que é. Aleluia! Aleluia! Isso será da Pagy, e? Da Pagy e? É, virar a que nos dálfwa !" Quando a que nos dálf Deboration é suave, se regarda que o sacrifiquem a tombe sinc e irá sem por ti. Amém! Agora que nos dálf Deboration é a dita a sua grande, Você não disse que é uma profissão. E não disse que há profissões. Essa é a escrito... Não existe nem pra que eu morro, Porque a que nós dizemos que há uma coisa que há uma coisa que há uma coisa que há uma coisa que há. E aí E aí? não é uma espécie de loucura não é uma espécie de loucura não é que nem o dinheiro não é assim eu quero dizer o que eu sou a gente é um santo que é um santo que eu sou a gente que eu sou a gente eu fico eu sinto uma priada a gente a gente a gente a gente Nós nos formamos, nós nos priores. Nós somos muito barrileos. Nós somos muito barrileos. A vida nos fortes e cienques nos priores. Nós somos muito barrileos. Ou seja, nós somos barrileos. Nós somos barrileos, somos barrileos, mas nós somos barrileos. Nós nos compreendemos. Amém! Então, o programa do Funguoli, na chaîne, Puiere Matem-i-Tissoa. Você vê que a militação da batem, não há uma priada para a mamãe? Não há uma vida. Não há uma vida, não há uma vida. Se você não há uma priada, não há uma priada para a matem-i-tissoa, cada dia, cada dia, cada dia. Você é a priada para a matem-i. Agora, você vai dizer que a professora, a professora, é sempre que a matem-i-tissoam! Então, eu tenho certeza que a matem-i-tissoam, que a matem-i-tissoam o pequeno do seu, They canção, tudo para a matem-i-tissoam, eu tenho certeza se é primeira vez em lia-tissoam. O que o que nós temos que fazerar sozinho, ela vai ser uma priada para a matem-i-tissoam, e você conhece que temos que fazerar. A matem-i-tissoam! Eu tenho certeza que o que eu tenho que ter a vó. Ele tem que querer fazerar de mim. Ele tivesse que fazerar até a matem-i-tissoam. Então, você vai aprender? Há cinco minutos, a mãe e beijá Olha a mãe na bíblia, a mãe na bíblia, a mãe na bíblia A mãe na bíblia